Eu queria manifestá-la para todos que estão aqui. A próxima aula, ela é focada um pouco mais de teoria, mas é mais prática. Então, vamos dizer o seguinte, nós vamos aprender a estabelecer uma configuração mínima de segurança para os nossos computadores. Então, apesar de ser teoria à vista, ela é prática direta para as máquinas de vocês. Eu acredito que a maioria que está usando aqui está usando o sistema Windows, que a gente vai mostrar que é a grande maioria das máquinas. É por isso que optamos pelo Windows, tá? Windows versão 10 ou Windows versão 11. E por isso nós vamos ter, quer dizer, ela tem uma teoria de fazer, ver fazer o que vocês vão replicar para analisar se as máquinas de vocês estão com as parametrizações mínimas necessárias para isso. Então, eu não sei se o conceito teórico que nós demos hoje é apenas para reforçar coisas básicas como, por exemplo, terminologia para nivelar o público que está nos assistindo, a questão de poder entender que segurança de IoT e segurança de qualquer outro dispositivo se encaixa na mesma classe de preocupação, né? A IoT, ele tem coisas mais leves. Então, eu preciso me preocupar e a gente vai ver isso logo mais, a questão dos sistemas operacionais que utilizam, né? A internet das coisas, que os devices aplicam, as soluções, a IoT aplicam, eles são diferentes, eles não usam o Windows 10 e o Windows 11, mas as empresas que desenvolvem a IoT têm seus notebooks, seus desktops, seus servers que utilizam os sistemas Windows. Então, se eu não tiver a minha infraestrutura minimamente segura, não dá para pensar que eu vou conseguir desenvolver produto seguro, tá? Então, eu preciso ter consciência disso e é nesse sentido que a gente vai tocar até o final do curso, ok? Então, conto com vocês na nossa próxima reunião e a gente fica aberto de poder.